Na maioria dos casos, a doença é silenciosa e de difícil detecção. Por isso, é importante o diagnóstico precoce, para a eficácia do tratamento. De acordo com esta infectologista, a doença assume riscos diferentes. O vírus se manifesta no organismo humano de variadas formas. A mais frequente, a gente que mais conhece, é a hepatite A, que é comum na infância. Pode dar no adulto também, mas é uma hepatite leve, caracterizada por mal-estar, é uma dorzinha abdominal, uma dor de cabeça e icterícia, que os olhos ficam amarelos e a pele também. Fora isso, a gente tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E e hepatite F e G, que estão em estudo ainda, que são causadas por vírus diferentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se atualmente que 500 mil brasileiros estejam infectados com a hepatite do tipo C. E a situação preocupa com o aumento dos casos. De acordo com os dados da Fundação Municipal de Saúde, em Teresina, já foram registrados nos últimos cinco anos, uma média de 184 casos de hepatites dos tipos A, B e C. Somente nos primeiros meses de 2019, já foram registrados 92 casos de hepatites dos tipos B e C. A hepatite B e a hepatite C, que são até consideradas, de certa forma, a endemia silenciosa, porque depois que a pessoa adquire, passa muito tempo para começar a aparecer os sintomas, né? Mas quando começa a aparecer, numa sequência que evolui para uma infecção crônica grave, para uma cirrose e às vezes até para o neoplasia, para um câncer hepático, né? Por isso é que elas têm. A outra importância dela é o fato de elas se associarem com HIV. A professora Célia Cabral conta que teve hepatite na infância, mas a doença foi tratada com rapidez. Quando sente os sintomas, ela volta a tomar a medicação. Quando eu era criança, eu já tive, né? Dei amarelidão, fiquei muito mal, fiquei hospitalizada, entendeu? Com falta de sangue. A pessoa deve se cuidar, né? Porque toda doença, qualquer que seja doença, a gente tem que se cuidar, né? Tem que procurar um médico para fazer, está fazendo o diagnóstico para saber se tem a doença ou não.